Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo, tá? E hoje, videozinho aqui passeando pelo jardim, né? Mostrando aqui as plantinhas pra vocês, né? Como eu gosto aqui de fazer, eu sei que vocês gostam de ver, né? Gosto de fofocar, de ver como é que andam as minhas plantinhas, se eu já levei alguém a óbito ou não, né? Então hoje, é esse videozinho aí, tradicional do canal, né? Que eu faço aí desde o comecinho do canal, né? Que antigamente chamava o meu jardim, né? O que vocês quiserem também chamar como vídeo o meu jardim é desse tipo, tá? Então, bora lá, olha só, quero mostrar pra vocês a minha lúmina, olha só como tá bonita Ela tava bem feinha, ela tava bem esquisita um tempinho aí atrás Mas agora ela tá bem bonitinha, olha só, tá bem verdinha, cheinha, né? Ela tava meio rala, né? E meio esquisita, mas agora ela tá bonita Já deu muita semente, olha só, aqui no vasinho ainda tem umas mudas que eu ainda não tirei Né? Que ela tava cheia de mudas aqui embaixo, né? Das sementes, aí eu fui Deixei, aí a planta cresceu, né? E matou as sementes no escuro, né? Matou as mudinhas aí, afogadas no vaso Mas minha intenção não era propagar, né? A planta, eu só joguei aí mesmo por jogar Eu tirei duas mudas, né? Que foram essas duas aqui, olha só Que já dei uma boa desenvolvida Plantei aqui nesse vasinho, né? Era uma mudinha bem pequenininha Opa, deixa eu tirar aqui essa folhinha seca, gente Eu adoro tirar a folhinha seca, né? Não sei se vocês têm esse... Essa... É... Isso, né? De gostar de tirar a folhinha seca da planta Era desse tamanzinho aqui, ó Deixa eu baixar aqui bem pertinho Eram mudinhas pequenininhas assim, né? E depois que eu mudei pra cá Depois que elas tiveram espaço, né? Pra poder crescer Elas estão assim Aqui tá cortado Porque provavelmente deve ter caído alguma manga aqui em cima Né? Do vaso E deve ter machucado aqui a planta Ou algum gato passou por aqui, né? Então tem algumas possibilidades do porquê a planta tá assim Então, as duas mudinhas estão aqui Tá por enquanto as duas aqui Porque eu não sei onde é que eu vou colocar a outra Em outro vaso, né? Mas por enquanto elas estão aí coexistindo, né? Em harmonia Olha só como tá grande, gente Essa mudinha aqui Vocês lembram? Deixa eu desembaraçar Será que ela já tá, olha só, descendo pra cá Quem aí lembra quando eu trouxe Essa muda de jiboia, né? Jiboia variegata Era um galhinho, gente Era só um galhinho mais ou menos o quê? Desse tamanho aqui, ó Daqui até aqui onde tá meu dedo Era um galhinho pequenininho, né? Que eu plantei aqui nesse vaso Tem o quê? Uns cinco meses, mais ou menos Né? E olha só como é que já tá Bem bonitona Eu não deixei ela pender pra cima aqui da mesa, né? Eu tô enrolando ela aqui o máximo que eu posso, né? Porque eu quero colocá-la ali na parede, né? Deixar fixada na parede Porque ela é desse vaso Gente, pessoal Ela é desse vaso de parede, ó Aqui é reto Então é um vaso de parede, né? Que tem aqui os buraquinhos, né? Os negocinhos pra pendurar Então Ela vai pra parede Não sei quando, né? Tô falando que ela vai Agora quando isso vai acontecer Eu não sei Então Essa daqui ela vai pra parede Tá aqui esperando ainda Né? A espera de um milagre Pra poder ir pra parede Mas já tá bem bonita E bem grande Minhas peromias também estão aqui Né? Essa daqui ela deu uma recuperada Tava bem feia A verde limão tá mais feia, né? Essa aqui é a verde rajada Olha só A verde limão tá bem esquisitinha aqui, né? Só ficou essa mudinha Aquela roxa Meio que desapareceu Né? Acho que infelizmente Morreu A que tinha aqui nesse vaso Mas eu ainda tenho dela plantada Em outro vaso, né? A vida tem dessas Olha só, gente Como tá linda Eu acho que isso é um filodendro Né? Olha só Como tá lindo Plantei nesse vaso Que era o vaso da Orquídea Sibidium Eu acho Né? Era da Orquídea Sibidium Aquele vaso cartola Né? Que eu aproveitei E peguei o substrato da Orquídea Né? Tirei a Orquídea Morta E enfiei aqui Essa mudinha, né? Nesse vaso Deixa eu tirar Aquelas folhas secas também E aí eu tirei aqui Deixei, né? Botei uma mudinha pequenininha Era bem pequenininha mesmo, gente A mudinha que eu coloquei aqui E olha só Como tá linda Olha Daquela folha, né? Que ela é roxa Né? E aqui embaixo Olha só Bem roxinha, né? Tem outra cor diferente Então É dessa, né? Dessa Dessa planta Meio É... Trepadeira, né? Ela meio que Tem várias raízes Olha só Ela é muito linda Né? No caule E aí ela tá assim, ó Bem bonita e bem grande As mudinhas de fitônia Que eu tenho aqui Não nem lá nem cá, né? Tão meio feia Olha só Vou tirar esse galho Do Cacto Orquídea Olha só Tão nem lá nem cá Né? Ainda tão viva Mas infelizmente Tão assim feinhas, né? Diferente dessa bonitona aqui Que tá crescendo E tá linda, né? Essas aí não tão Nem lá nem cá Tapete rainha Que eu tenho aqui Nesse vaso Também tá bonito Tá desenvolvendo, né? É um vaso grande Olha só Tá bem cheio Aqui é uma mudinha De antúrio branco Se não me engano Né? Que eu plantei aqui Nesse vasinho Tapete rainha Daquele da folha escura Tá aqui com duas florzinhas Tenho aqui um Que infelizmente definhou Ele tava lindo Né? Olha só Ele definhou Eu vou Talvez replantar outro Né? Outro da flor rosa De novo Ou vou replantar Isso aqui em outra terra Né? Pra ver se dá pra recuperar Ainda Mas tem dessa, né? Infelizmente Aí tá assim feio Minha maranta Tá aqui linda Cheia de folha nova Né? Tá um espetáculo De planta Essa peperônia também Olha só Tá linda Tá bem pendente Já Olha só O que tem aqui Nesse vaso, né? Ela tá meio esquisita Assim em algumas folhas Mas no modo geral Tá bem saudável Ainda Minha monstera Também tá aqui Com folha nova Né? Tá crescendo aos poucos Aqui embaixo Eu tirei Esses Os galhos, né? Que tinham aqui Que eu cortei Eu aproveitei e tirei Pra ficar retinha, né? O caule Pra não ficar aquele monte De haste Seca ali Não tava seca Ainda tava tudo verde, né? Mas aí eu fui e puxei Tá precisando Dar uma transplantada, né? Pra ver se ajeita Ela um pouquinho no vaso Eu sei que não Não vai ajeitar Porque o crescimento dela É assim, né? Tô pensando em fazer, gente Uma decapitação Cortar Essa parte de cima Né? E ver se rebrota A parte de baixo Né? Me dando mudas Novas Então Tô aí pensando Em fazer Esse procedimento Tá? No caso seria o que? Cortar aqui E deixar mais ou menos Um pedaço do tronco, né? Cortar esse tronco aqui em dois, né? Pegar essa parte de cima E plantar E essa de baixo também Pra ver se rebrota E me dar mudinhas Dessa planta aqui Maravilhosa, né? E tá com folhas enormes Aí me dá pena De fazer isso Porque a planta tá assim, ó Linda Pra cá tem os meus antúrio, né? Antúrio rosa Também tá com essa folha feia Esquisita, né? Tá precisando, não acredito Já de mudar de vaso Veio uma mudinha nova ali Olha só Aqui tá vindo Uma mudinha Ainda tem flor Olha só Do lírio da paz Meus caladinhos Por enquanto Não voltaram, né? A florescer A florescer não A brotar as folhas novas, né? Sair da dormência Essa daqui A locásia também Ainda tá com as folhas bonitas, né? Outras tão bem feias Olha só Ela deu uma boa enfeiada Também tô pensando em mudar A terra do vaso, né? Tá assim Tem que cortar essas flores Do lírio da paz Estão tudo verdes já Olha só Tá tudo passado As flores, né? Eu dei uma podada nele Deixei ele mais pelado, né? Tava muita folha Também as folhas já estavam Assim, né? Nesse estado Com essa ponta amarelada Ele tava feio Eu fui e cortei Pra dar uma renovada Aí na planta Esse aqui é o meu mini, né? Meu mini lírio da paz Também tá enorme Mudei a terra dele recente Pra terra nova Aí ele tá bem verdinho Aqui tem meus tapetes rainha, né? Que eu ainda tenho que mudar pra vaso Que eu ainda não sei o que eu vou fazer, né? E por enquanto Tão aí nos vasinhos pequenos Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu tava mostrando aqui Algumas plantinhas Como é que elas estão Aqui no jardim, tá? Eu espero muito que tenham gostado Qualquer coisa Se teve alguma planta Que eu mostrei Ou que eu ainda não mostrei Que você queira ver, tá? Deixa aí nos comentários do vídeo Que depois Eu faço aí Outro tour, né? Mostrando como é que está Essa plantinha, né? Se ainda está viva Entre nós Ou não mais, né? Olha só Olha só Também aqui por último Mostrar minha nepentis Que tá gigantesca Minha planta tá enorme Não para de crescer Não para de dar jarros Né? Um orgulho aqui do meu jardim E é com esse matagal De nepentis Graciliflora Que eu termino esse vídeo Por aqui Deixa o like Isso me ajuda bastante Se inscrevam no canal Se não for inscrito Muitos beijos E nos vemos No próximo vídeo Tchau